Olá gente! Olha, 9 da manhã, 8 graus negativos. Vocês estão achando estranho porque eu estou sem touca e sem luva, né? É que eu acabei de fazer compras, me esquentei ali e agora, claro, né? A gente aproveita e fica uma vez sem touca fora, sem luvas, mas provavelmente durante o vídeo vai ficar tão gelado novamente. Mas enfim, gente, como... em muitos dos nossos vídeos, né? A gente sempre de novo chamou atenção que, na palavra dos políticos, a gente não precisa mesmo acreditar. E mais uma vez, vou apresentar hoje para vocês que o governo federal quebra a promessa de tratar igualmente vacinados e não vacinados. Há poucos dias atrás, dois, três dias atrás, ainda fiz um vídeo a respeito, onde o governo disse, não, nós não queremos que diferença, privilégios, vai ficar para todos iguais. E agora já temos uma diferença. As novas regras de quarentena para os viajantes favorecem as pessoas que foram vacinadas, morrem, contra a corona. O governo tinha se pronunciado contra os direitos especiais. Isso mesmo. O lançamento da vacinação na Alemanha alimentou o debate sobre se aos cidadãos podem ser dadas mais liberdades após uma vacinação corona. O governo alemão tomou uma posição clara. As pessoas vacinadas não devem ser concedidos direitos especiais. No entanto, o modelo de portaria de viagem do governo federal mostra como é difícil cumprir, na prática, essa promessa. Na verdade, isso o governo já deveria ter sabido antes, né? Que essas promessas a gente não pode fazer quando a gente sabe que não pode manter a palavra, né? Pois é, eu vou passar aqui. E na frente tem uma coisa bem legal. A chanceler Angela Merkel e os primeiros ministros do Estado tinham acordado esta semana, concordado esta semana, em tornar mais rigorosas as regras de viagem. Sobretudo devido às mutuações do vírus que surgiram na Grã-Britanha e na África do Sul. Para os retornados das zonas de risco de corona para a Alemanha, deve ser introduzida uma obrigação de testes para além da já existe obrigação de quarentena de 10 dias. O teste deve ser realizado no prazo de 48 horas antes da chegada ou imediatamente após a entrada. Com base nessa decisão, a equipe conjunta de crise do Ministério Federal, do interior e do Ministério Federal da Saúde, elaborou um novo modelo de regulamentações da quarentena. que foi enviado aos estados federais para ser implementado. O que tem aqui? Implementado. Alguns governos estaduais ficaram surpreendidos ao saber que a portaria contém um privilégio para as pessoas vacinadas, ao contrário das garantias anteriores do governo federal. O documento que está à disposição enumera as excepções ao teste obrigatório e à quarentena. Consequentemente, o teste obrigatório e à quarentena devem ser dispensados aos viajantes que possam apresentar uma documentação de vacinação totalmente concluída contra o Covid-19. Pelo menos 14 dias antes da entrada. Antes da entrada. Além disso, a imunidade após sobreviver a uma infecção corona confere direitos especiais. de acordo com o regulamento modelo, a insensão com o coronavírus SARS-CoV-2 pelo menos 21 dias e não mais de 6 meses antes da entrada. Confirmada pela detecção do ácido nucleico. É inaceitável que as companhias aéreas transportem apenas pessoas vacinadas. Isso é muito papo, né? Eles falam, mas na verdade é isso que vai acontecer. E isso que na verdade já se encontra nas gavetas dessas companhias aéreas. Porque eles na verdade já fizeram esse acordo. Nós vamos ver isso no futuro, mas já existem esses documentos. As paisagens, passagens, são politicamente sensíveis porque o governo federal tinha dado uma clara rejeição a possíveis privilégios de vacinação. Muitos esperam em solidariedade para que alguns possam ser vacinados primeiro. E aqueles que ainda não foram vacinados esperam. Pelo contrário, que aqueles que foram vacinados sejam pacientes solidários. Disse o ministro da Saúde em Espanha, por exemplo. Os políticos da coligação anunciaram mesmo que iriam considerar uma proibição legal de tratamento preferencial das pessoas com vacinação corona pelo setor privado. É isso aí. É inaceitável que as companhias aéreas só levem pessoas vacinadas ou neguem a entrada em restaurantes a pessoas não vacinadas. Inaceitável, né gente? Vamos ficar com essa palavra especial na nossa cabeça, né? Porque daqui a pouco vocês vão ver que vai ser totalmente o contrário. Tal regulamentação especial levaria a divisões na sociedade. Bom, a divisão já existe há mais de, bom, praticamente um ano, né? O porta-voz da política jurídica do grupo parlamentar do SBT, Joanes Fechner, foi citado como tendo dito. Então ele talvez ainda diz, mas na verdade duvido que ele ainda acredita naquilo que ele está falando. As novas regras sobre testes obrigatórios e quarentena em viagens são subsetíveis. E dar uma antevisão das dificuldades nos próximos meses para continuar todas as restrições corona, mesmo para pessoas com proteção vacinada. De acordo com informações, o regulamento modelo causou inquéritos críticos por parte dos estados federais ao pessoal de crise do governo federal. Um deles está irritado com respeito ao tratamento desigual de pessoas vacinadas e não vacinadas, diz um representante do estado. Pois é, isso vai ser a grande pergunta. Nos próximos meses, como é que o governo vai resolver esse problema? Provavelmente, como a gente conhece, esses nossos líderes, eles vão empurrar, empurrar e depois vão dizer para a gente, olha, a crise está tão grave que não há outra opção a não ser dar privilégios para aqueles que se vacinam. Então, essa vacina não vai ser obrigatória, mas se você não fizer, pois é. Então, infelizmente, a gente não pode fazer nada para ti. Então, mais uma vez, os direitos são tirados da gente. Isso é simplesmente garantido. Porque a gente já veio observando isso agora durante o ano que passou. Que direitos simplesmente são tirados da gente. Direitos que a gente encontra na Constituição, simplesmente não existem mais. Pois é. Então, vamos ver nos próximos dias, semanas, meses, como é que a gente vai poder enfrentar essa situação. Eu espero que vocês, aqueles que gostariam de vir para cá, passar feiras, etc., possam fazer algo com essas informações, que a gente possa ajudar vocês em decidir se vocês vão viajar ou não. Servus! E é isso que eu espero, né? Por isso a gente faz os vídeos e tenta informá-los, não só aqueles que querem viajar, como também os outros que estão interessados em saber como é que está indo aqui e como talvez no futuro próximo pode ser também no Brasil ou em outros países. Certo, pessoal? Então, para vocês, um ótimo dia. Não fiquem tão decepcionados. Morgan, tão decepcionados. A vida vai continuar. E nós estamos aqui para fazer o melhor disso tudo. E também não vamos deixar de tirar os nossos direitos sem tentar se unir e formar um contraente, né? Gente, então para vocês, um abraço especial. Até no próximo vídeo. Legal que vocês estão participando. Até mais!